Hugo Souza começou sua carreira no Flamengo, mas infelizmente ele não conseguiu se firmar no time titular e acabou sendo emprestado para o Corinthians. Já no timão com a saída do Cássio, ele chegava para ser o novo titular do time e fato é que o cara não tremeu. Está pegando até pensamento, destaque aí para a vaga na Sul-Americana com três defesas de pênaltis seguidas e a galera já cogita ele como o novo ídolo do Corinthians. E Hugo Souza está convocado aqui para a Copa de 2026. A gente vai tentar conquistar o Hexa defendendo com um paredão corintiano. E o sorteio da Copa do Mundo tem Emirados Árabes, Marrocos, Inglaterra e o Brasil. E todas as outras seleções campeãs mundiais eu coloquei nessa Copa. E já tem bola rolando. Primeiro jogo diante da seleção inglesa. O Neneca está ali ligado, está focado e com a número 1 do Brasil. Primeiro ataque vem bomba, vem nada. Ela vai suave e o Neneca faz a primeira defesa. E a seleção brasileira estava ligada também. Diante de uma grande adversária, mas Vini Jr. recebe lançamento e bota a bola na rede. E tem uma cobrança de falta aqui. O Arnold na bola. Explodiu na barreira, voltou de novo. Fica atento e vai passar bem suave. Defende de boa. Tem que ficar ligado para não tomar uma bola entre as pernas ali, mano. Vai dar B.O. A gente perde a vaga na hora. O Brasil segue pressionando. Bola com o Lucas Paquetá. Chegou no cruzamento. Mandou e a cabeçada vai longe. E tem jogada, tem mais uma. O Waltkins abriu para o Boa. Limpou, mandou. Neneca com os pés faz a defesa. Aí bola cruzada, bola perigosa. O Braz afasta e o primeiro tempo acaba com três boas defesas. A gente está muito bem ali no gol. O jogo vai acabar. A juizão não deu acréscimo. A gente só olha essa jogada mais de perto. Se pá, o Neneca aparece ali. E quer fazer gol também. Hugo Neneca de canhotinha no meio do gol. A gente estreia muito bem pelo Brasil. Já ia acabar o jogo mesmo. Por isso a gente se mandou para o ataque. E Neneca é eleito o melhor jogador da partida. Primeira vez pela Celesta já disputando uma Copa do Mundo. Pegando a Inglaterra. Muita moral. Diante da seleção marroquina, o Neneca estava concentrado. E o Brasil começou com esse golaço do Paquetá. Uma cobrança daquelas, irmão. Lembrou o chute do Davi Luiz em 2014. Mas aí tinha mais jogo, obviamente. E aos 24 minutos, o Rodrigo teve a chance. Rolou, girou e ela vai para fora. Primeiro ataque dos marroquinos foi aos 33 minutos. O Neneca está ali. Uniformezinho verde lindão do Brasil. Só para acompanhar esse chute. Aos 66 minutos, Rodrigueira meteu mais uma chance. Ela beijou a trave e passou rente a linha. Mas nada de gol. Olha só. Impressionante. Foi então que aos 83 minutos do Brasil perdeu a bola. O Marrocos pegou a sobra. E essa não tinha como o Neneca defender. Só que ainda tinha mais, né? O Brasil queria porque queria a vitória e a classificação antecipada. Marrocos entregou o sopão. E o Vini Júnior bateu lá no cantinho. Para a gente vencer o jogo por 2x1 e somar 6 pontos. Olha aí o chute. Bem no cantinho. E no terceiro jogo a gente consegue a classificação com 100%. 1x0 o gol do Rodrigo. Mas, caras, o Neneca nem foi exigido. O gol do Brasil saiu nessa jogada. O Rafinha cruzou e o Rodrigo botou lá dentro de cabeça. Agora o bicho vai pegar porque vamos para o mata-mata. Brasil e Marrocos passaram no grupo G. No H deu Bósnia e Colômbia. Olha só a Zebraça, França eliminada. No grupo A, Alemanha e Paraguai. No B, Itália e México. Bélgica deu adeus. No grupo C, Croácia e Espanha. No D, Holanda e Bolívia. E no grupo E, Portugal de Robozão e Tunísia. Uruguai eliminado. Grupo F, Argentina 100%. E Senegal em segundo. Com isso, o adversário seria a Colômbia para as oitavas de final. E para quem está curtindo esse experimento, saiba que a gente está jogando no melhor patch da história já feito para a PES 2021. Ele é totalmente 100% atualizado. O link está aqui na descrição. E nesse único link você adquire além desse patch como outras opções. Tem o patch para a PES 2017 e 2013 também. Todos eles 100%. Para a galera que tem o PS4 ou PS5, tem a opção dos Option Files. Tanto para a PES 2020 quanto o PES 2021. Esse patch que a gente joga possui 20 narradores BRs diferentes. E além disso tudo, são mil estádios. São 16 mil faces. Todos os estádios aí para a Copa de 2026 estão para a gente jogar. E olha só a escalação do Brasil nessa Copa. Está no ataque com Vini, Rodrigo e Rafinha. O Nené Cali no gol. Lucas Paquetá e João Gomes armando. O Neymar está no banco para hoje. E a Colômbia já está chegando. O Nenécão está ligado. Vamos ver qual é, hein? O Mojica que vem no cruzamento. Bola perigosa. O Hugo Nené que espalma. Sensacional a nossa defesa. Moleque, pegamos lá no canto, velho. Vamos que tem mais. Richard Rios. Jogador aí do Palmeiras. Abriu espaço. Passa o Nené de novo. Hugo Souza. Duas defesas de ouro para o nosso Nené. E ele está demais. Já vamos ver se a gente também tem qualidade para sair com o pé. Nené manda ela para o Vini. Na moral, hein? Deu bom demais. Aí tem jogada da Colômbia. Luiz Dias para o Mojica. Olhou para a grande área. Será que vai cruzar? Será que não? Preferiu dar uma segurada. O Nené só está de olho, velho. A gente tem que ficar muito atento. O nível é super, super, super lenda. Não é fácil. Aí bola na área. Primeira trave. O Brasil tira com o Marquinhos. Vai ter escanteio. Até agora a gente não passou do meio campo. Já estamos aí com 40 minutos. Do jeito que está indo, vai ter prorrogação. Luiz Dias na bola. Não dá para a gente sair. Só rola de longe. Aí o John Arias. Jogador do Fluminense. Tentando bola queimando ali para o 14 deles. Mais uma, hein? John Arias. Aí o Munhoz. Voltou para o Lerma. Dele para o Carrascal. Tentando brecha. Não dá, mano. O Brasil não joga. O Brasil só olha a Colômbia jogar. Vai ter uma bola perigosa, hein, Nené. Fica ligado, Luiz Dias. Manda, manda suave. Nené, defende. E o primeiro tempo já era. Estamos fazendo um partidaço, moleque. Mojica, cruzamento. Brasil, Brasil. Está doidinho para perder essa vaga de quartas de final. E tem bola na rede. Tem gol da seleção brasileira. Gol do artilheiro do time na Copa. Rodrigo. Ele merece o R aí no fabuloso Rodrigão. Recebeu de cabeça, ó. Já encobrindo o goleiro e tirando do zagueiro. A gente está conseguindo a vaga para as quartas de final. E para buscar o segundo gol, o Brasil tem bola para o Paquetá. Bateu cruzado. 2 a 0, moleque. Sem chance nenhuma para o adversário. Ainda tem Colômbia batendo no cantinho. Espalma de novo. Defendeu o Hugo Nené. Chutaço ali do Borra. Aqui ele acerta o alvo, né? Normalmente nos tempos de Palmeiras ele mandava longe do gol. Tem mais uma bola, hein? Tem mais uma sobrando ali. O Brasil afasta. Vai acabar o jogo. John Arias tentou uma. Tentou duas. Nené. Mano, estamos pegando para caramba. Aqui tem goleiro, rapaziada. Já fiz várias séries aí de rumo ao estralato de goleiro. A gente tem as manhas mesmo. A gente defende demais. O Nené está monstro. Todos os jogos que a gente está controlando, jogando com ele. A gente está conseguindo ser o melhor em campo. Eu acho que vai ser de novo, hein? Aí o Quinteiro mandou mais uma. Colômbia dominou a partida inteira. Mas o Brasil faz dois. E a gente consegue avançar para as quartas de final. Mais do que merecido, hein? Olha lá. Hugo Nené. Hugo Souza novamente. O craque do jogo. E vamos encarar a seleção de Portugal que eliminou Senegal. Provavelmente ali nos pênaltis. Ficou 3x3 o jogo normal. A Alemanha passou. Vai enfrentar a Croácia. Pode ter um Brasil. E Croácia na Semi ou Brasil e Alemanha. Meu Deus. Itália avançou. Eliminou Paraguai e Holanda. 4x0 na Espanha. Argentina tirou a Tunísia. E Marrocos eliminou a Bósnia-Herzegovina. Só vamos, hein? Olha só. Todos os letreiros, os placares, o estilo. Tudo já nos moldes da Copa de 2026. Isso aqui é só no Google's Pet. Link na descrição. Tem opção via cartão, via Pix. Do jeito que você quiser adquirir o seu game, cara. E aí? Esse uniforme do Braza de goleiro ali é lindão. Vamos lá que Cristiano Ronaldo tá no time titular. E o Neymar também, ó. O Neymar voltou aí pro Braza. Tá com a camisa número 10. Mais uma jogada. Tem tabela ali. Voltou pro Nuno Mendes. Descarregou, rolou. Vem batida. Batida pra fora. Mais uma tentativa, ó. O tapa ali. Vai, 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 Neneca. Vai, Neneca. Tira, tira. Ah, mano do céu. Não acredito, velho. Gol do Cristiano Ronaldo. Eu tentei ir pra pegar de mão, mas não sei o motivo. Ele não quis se arriscar, né? De repente dividir uma bola com a mão. A gente foi pra prensar, mas o Marquinhos tá de sacanagem, velho. O Marquinhos tomou um drible ali. A gente teve que ir no pé de ferro e perdemos pro Robô. E vem o Brasil com o Endel. Bora buscar esse empate, mano. Por enquanto a gente tá sendo eliminado. Pra fora, Rafinha. Mas a Celeste Brazuca tem mais uma possibilidade. Ainda no primeiro tempo, cruzamento. Sobrou. Vini Júlio. Empata o jogo. Disparou o Cristiano Ronaldo. Neneca ligado. Vem batido e explode no Bruno Guimarães. Aí o Cancelo. Ajeitou. Marquinhos. Salva o Brasil. Bruno Fernandes pro Robôzão. Oh, meu Deus do céu. Tira daí, Brasil. Bernardo Silva no Cancelo. João Cancelo pra área. Hugo Neneca. De socão na bola. E a partida vai acabando. Mas Portugal tem mais uma. Mais palma, Neneca. Hugo Souza. Sensacional no chute do Bruno Guimarães. Ah, o Bruno Fernandes, aliás. Mano, cacetada ali a gente buscou no cantinho. Vai acabando o jogo. O Brasil não consegue atacar. E Portugal é só pressão. Tem mais mexidas aí. O Diogo entrou no lugar do João Cancelo. Aqui é boa a bola pra tirar de soco na sobra. Neymar salvou. Cara, se esse camisa 3 emendasse pro gol, sei não se a gente chegaria a tempo. Vai mais uma, cara. O Sem Medo manda. Bruno Fernandes. Neneca, Neneca. Cara, demais, véi. Independente se a gente vai passar ou não, o que a gente tá fazendo nessa Copa do Mundo é surreal. Tamo pegando tudo. Tem mais uma bola pro Cristiano Ronaldo. O Brasil tira e tira mal com o Militão. Segue a pressão, cara. É o último lance do jogo. Sem Medo cruza, Neneca. Segura firme. Vamos pra disputa de prorrogação. Quartas de final da Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, cara. Pegamos demais, molecada. Bruno Fernandes. Tenho sem medo, meu amigo. Pega aí, Brasil. Marcos, cara, véi. Bruno Guimarães tira. E pode ter o contra-ataque, hein. Neymar abriu essa jogada na direita. Tabelinha. Rodrigo já vai passando. Eita, já perderam a bola. Eu não aguento o Brasil, não, véi. Eu não aguento esses caras. O Brasil tá de palhaçada. Não cria uma chance. E agora tem, hein. Agora tem Brasa no ataque finalzinho da prorrogação. Bola no Marquinhos. Bati pro gol. Tem escanteio. Cara, vai todo mundo pra área. A gente ainda não pode, porque pode ter, né. Um contra-ataque pra Portugal. Mas vamos olhar aqui mais de perto. Cruzamento. Ah, pelo amor de Deus. Deu a bola pra eles. Vai puxar o contra-ataque o Bernardo Silva. O Brasil vem demais. Boa, mano. Volta essa jogada. Vamos lá, Neneca. Manda pra bagunça. Olha onde tá o Neneca. Já bate, mano. Já bate ela na ponta. Isso, Brasa. Vai ter mais uma chance. Vamos caprichar. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Brasil. 116. Foi um minuto que a gente tomou o gol da Croácia que levou pros pênaltis a última Copa. O Brasil segue segurando. O Neneca só olhando. Vamos ficar esperto, porque se perder a bola aqui dá problema. E Portugal vai tentar. O Brasil pressiona. Vai acabar o jogo. A disputa tá indo pros pênaltis. O Brasil poderia ter mais uma chance. Fim de jogo, cara. Neneca pegou até pensamento. Mas agora precisamos dele na disputa de pênaltis. Rafael Leão é o primeiro na cobrança. Hugo Neneca no esquema, rapaziada. Bora pegar. Vamos lá, Neneca. Rafael Leão pra bola. Neneca. Hugo Souza. Defendeu o primeiro pênalti. E vamos com o Neymar Júnior. O Neizinho da maldade. Camisa 10 da Celeste Abrazuca. Vamos lá, Neymar. Vai. Capricha. Neymar. Sem chance pro goleirão. Ficou no meio do gol. É contigo, Neneca. Bora pegar essa do Bernardo Silva. Vamos, Hugo Souza. Vamos, Hugo Souza. Defendeu. Defendeu. Dois pênaltis, molecada. Dois pênaltis. Bora, rapinha. Vai na bola. Rafinha. Meu pai sagrado. No ângulo. Sem chance pro goleiro. Agora é Cristiano Ronaldo versus Hugo Souza. Se pegar, o Brasil vai ficar com um pé e uma mão na próxima fase. Vai que é tua, Neneca. Vai que é tua, Neneca. A robozão é difícil pegar, né, velho? O robozão é complicado. Bora. Tamo contigo, Rodrigo. Capricha nela de pé na direita. Neneca já defendeu dois. E o Brasil não perde nenhum. Façam suas contas. É agora. O Vitinha. Se o Vitinha perder, seja pra fora na trave ou com o Neneca defendendo. Estaremos nas semifinais dos quatro melhores do mundo. Vamos que é tua. Vai que é tua, Neneca. Vai que é tua, Neneca. Caraca, velho. Que cacetada ali no cantinho. Mas temos mais uma chance. Ih, é o Neneca, velho. Vamos bater. Vou soltar o pé de pé na direita mesmo. Vai, Neneca, na bola. Gol, mano. Gol. Gol. Eu achei que ia dar ruim. Eu achei que o goleiro ia pegar. Mas enchemos o pé e o Neneca. Defendeu dois e converteu um. O Brasil tá nas semifinais. E pegamos até sinal de Wi-Fi durante o jogo. Eita que não vai ser a Alemanha. Vamos pegar a Croácia. Bateram eles por 1 a 0. A Itália venceu na prorrogação a Holanda. E a Argentina tirou Marrocos nos pênaltis. Bora lá então, hein. Celesta Brazuca ali no esquema. O Nenecão. O Neymar tá de novo no time. Realmente tá 100%, né. Ele tava lesionado. Só pode. Ficou fora das oitavas. Bora, Brasil. Tem aí o Neymar Júnior. Invadiu a área. Mandou pro Rodrigo. Passa raspando a trave. E tem Croácia respondendo. Tem o Wendel tirando o cruzamento do Modric. Voltou com o Kovacic. Vai tentar. Não, não, não. Brasil deu mole. Não consegue marcar. Os caras vão trabalhando. Aí o Sousa. O Modric nem tá, né. O Modric já se aposentou aqui. É o Sousa ali. Eu achei que era o Modric. Bola recuada. Tira daí. Mano do céu. Olha os caras. Mais Croácia. Kramaric. Pegou. Bateu. E tava ali o Nenekovic. Nenekão. Defende a primeira nessas semifinais. Seleção Brasileira no ataque. Bola com o Bruno Guimarães. Tabelou ali, ó. Já tá lá na frente. O Paquetá mandou. O Rafinha cruzou pro Rodrigo. Mais uma chance. 81 minutos. O Brasil tem outra. Outra bola pra acabar com o jogo. Vamos lá, Rodrigo. Agora, agora, agora. Cara, ele só bate naquele canto e pra fora. Então é isso, ó. Fim de jogo. A gente vai pra mais uma disputa de prorrogação contra os croatas. Na prorrogação, até agora, não tem nada. Aí a Croácia que vem pro ataque. Olha o tempo, mano. Não é possível. Olha os 116 minutos. Batemos eles. Croácia no ataque. O Vida toca pro Perisic. Brasil marcando, tentando afastar ali. Bruno Guimarães. Voltou, mano. Tô contigo. Vai, Nené Kovic. Bate pra frente. O Gus Souza manda ali. E deu bom. Tentava dominar o Rodrigo. O Brasil vai ter a última bola do jogo, hein. Vai dar os 120 minutos. Não tem acréscimo. Bate pra frente. Antes que acaba. O Nené Kassimanda pro ataque. Quem sabe agora, Brasil. Quem sabe agora, cruzamento. O Nené Kassimanda tá sozinho. Ah, mano. Não quiseram tocar pra mim. Tocaram pro Rodrigo que tava impedido. Olha que sacanagem. Então se bora pra mais uma disputa de pênaltis. Valendo vaga na decisão da Copa do Mundo. Brasil e Croácia novamente. Assim como em 2022. Nessa disputa. Quem vem é o Petkovic. É o danado. Pegamos, pegamos. É o danado que fez o gol lá em 2022. Que levou pros pênaltis. E o Brasil acabou perdendo. Agora defendemos o chute dele. E vem aí Neymar Júnior. Vai que é tua, Neizinho. Pro Brasil sair na frente. Neymar. 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 Contigo, Nené Kassimanda. Contigo, Nené Kassimanda. Nené Kovic. Ivan Perisic. Nené Kassimanda. Nené Kassimanda. Pegamos. Dois. Assim como foi nas quartas de final, mano. No mesmo esquema, né. Pulamos pra um lado e depois pro outro. E o Rafinha. E a Mandela no meio do gol. Brasil na frente. Brasil na frente. Bora pegar, Nené Kassimanda. Monstro pegador de pênalti. Vai que é tua. Hugo Souza. Três. Três pênaltis. Cara, e pegamos dois no outro jogo. Se fizer, acaba. Se fizer, já era. Rodrigo na bola. Lá, acabou. Ele perdeu em 2022. Ele começou batendo. Nené Kassimanda. Nené Kassimanda pegou tudo, irmão. Se for pros pênaltis, esquece. Com Nené Kassimanda ali, não tem pra ninguém. E a decisão será contra a Itália, que meteu o martelo pra cima da Argentina. Três a zero. Croácia e Argentina, então, na disputa do terceiro lugar. E a artilharia, ó. Tá com o Nicolas Gonzalez, da Argentina, com seis gols. O Vini tem três. Olha que linda essa taça da Copa do Mundo. Bora pra cima da Itália, assim como foi na Copa de 70 e na Copa de 94, né? Brasilzão ganhando. Vamos que vamos. É, rumo ao Exa, Nené Kassimanda. E os italianos chegando nessa bola cruzada. A defesa brasileira ali furou na cabeçada. E tem tabelinha, tem Neymar Júnior. Meteu um bolão pro Rodrigo. Ele tá desde as semifinais perdendo o gol, velho. Isso aí faz falta demais. Responde a Itália. Bola cruzada, Nené Kassimanda. De soco, já dando um passe pro Paquetá. E girou, bateu. Nené Kassimanda. A queima-roupa. O monstro. O monstro no gol do Brasil. Que isso, velho. A queima-roupa, literalmente. O italiano tinha tudo pra fazer e pegar a gente ainda no contrapé. Mais Itália, caras. Mais Itália. Aí o Jorginho. Perdeu na bola, na bola. Pode ser o contra-ataque do gol. Vai sair na cara do gol, Rodrigo. Vini Júnior. Ah, mano, não bate. Os caras não batem, velho. Eu pedindo pra bater pro gol, os caras não resolvem. E se liga na falha do goleiro italiano. Minutos finais da decisão da Copa do Mundo. Tem bola pro Bruno Guimarães. Mas ele se consagra, ou pelo menos evita as críticas por ter errado o passe, o goleirão. Vai, Brasil. Vamos, quem sabe nessa. Quem sabe nessa. O goleiro italiano tá tremendo. Bola sobra. É o último lance. Não tem contra-ateca e não vai ter tempo, né? O acréscimo é esse. Meneca dá uma pressão ali pra tentar roubar essa bola. Mas vamos pra terceira prorrogação seguida. O Brasil tá cansado demais. 116 minutos, mano. Toda hora que tá nesse tempo acontece um ataque pro adversário. Parece que é uma praga, né? Desde a Copa de 2022 lá contra a Croácia. Tá acabando o jogo. A gente vai segurando mais um 0x0 pra ir pros pênaltis. E confiar no Neneca, né? Vamos tentar brilhar de novo. Aqui a Itália pega sobra. Jorginho, mano, mano, mano. Vai, vai, vai. Que é tua, Hugo Souza. Salva o Braza. A Itália tem mais uma possibilidade. E afasta o perigo. O Neneca salvou a bola do jogo. Só vamos então, hein, mano. Acreditar novamente no Neneca. O Brasil que vai começar dessa vez, né? Diferente das outras duas disputas. Bora pegar. Não, pega não, cara. É o Neymar que bate. Bora não pegar. Neizinho bateu todas as três naquele canto. Vamos que é tua, Neneca. Vou continuar pulando sempre a primeira no canto esquerdo. Vai, vai, vai. Tá dando certo demais. Todos os três, os primeiros pênaltis, o Neneca pegou. E vamos. Contigo, Rafinha. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Sem chance. Dessa vez o Rafinha cobrou no canto oposto. Vou pular no outro. Vamos lá. Vamos, Neneca. Bora, 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 bora. Agora não deu, né? Bateram diferente. Primeira disputa de pênalti que a gente não pega os dois primeiros. Mas pelo menos pegamos o primeiro. Vem Rodrigo. Sensacional. Largadinha de lado. Tirando do goleiro. É contigo, Neneca. Gianluca escamaca. O camisa 9 na bola. Caraca, velho. Naquele ponto de novo, mano. Bateram as três ali. Paquetar de canhota. Brasil tá 100%. Tem que fazer, tem que fazer. A Itália pode empatar agora, hein? Tamo nas mãos do Neneca. Bora defender, Neneca. Vai, 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 vai. Vai, Neneca! A Itália só bate ali. O Neneca foi lá no cantinho e é ele. É com o Nenecobit. Nenecobis. Vamos, Hugo Souza. Vamos, Hugo Souza. Pra botar o Brasil no Hexa. Pra bater o pênalti do Hexa. Acabou! Conquistamos o Hexa na Copa do Mundo de 2026 com o Hugo Souza. Rapaziada, esse aí é o super pet mais atualizado do mercado pra PES 2021. Se você não tiver o jogo, tem a opção que vai com o jogo junto. Isso é o pet pra PC. Se você tiver um console, tem a opção dos option files. Tanto pra PS4 e PS5. E os option files tem pra PES 2020 e 2021. E nesse único link aqui da descrição, também tem a opção do jogo, caso você não tenha. Olha aí o Neymar levantando a taça. A gente conquista o Hexa pro Brasil. Experimento maneiro demais, cara. O Neneca tá voando baixo, que nem na vida real. Pelo menos no momento que eu gravo. Tamo junto sempre, rapaziada. Vire membro pra ter acesso antecipado aos novos vídeos do canal. Tamo junto é nóis. Curta um dos dois vídeos que estão aí na tela, né? Valeu, molequeada. E até a próxima. E... Mãe! Mãe!